A primeira aposta é o tema da Amazônia, que eu estou bem falando, o mundo todo bem falando. Eu acho que a segunda aposta eu apostaria em homofobia. Por que a homofobia? Porque é um tema que sempre está em questão. O pessoal sempre gosta de fazer isso, tirar um tema que não está sendo muito falado e botar um tema que está sempre em questão. A minha aposta para o tema da redação é a Amazônia, pelos fatos que vêm acontecendo e o mundo todo está voltando para isso. Se você não fosse escrever sobre esse tema, qual seria a sua introdução e o desenvolvimento que eu vou usar? A introdução começaria pelas queimadas. O desenvolvimento permaneceria em cima das queimadas e mudanças de empresas e aquelas queimadas como eu posso dizer assim, desnecessárias e sem ser autorizadas. E a finalização sobre os órgãos públicos vão para os órgãos 100% em cima disso. Eu acho que questões ligadas ao diálogo, que é uma questão do meio de bater no sul, né? E eu acho que eu não só aqui na América do Sul, mas também no campo, na Europa, no Oriente Médio. E eu acho que é isso, eu não vou querer. E aí 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 E aí